Olá pessoal, bom dia! Aqui é a Natália Mamedi da Via Brasilis. Estamos aqui em Tóquio, nos encaminhando para a Foodex, nosso quarto e último dia de feira. Eu estou aqui com o Eduardo, da empresa Florestal. Tudo bem? Bom dia! Obrigada, Eduardo, por conversar com a gente um pouquinho hoje. O Eduardo trabalha na Florestal, que é uma empresa de balas, chocolates e doces em geral da região de Lajeado, do Rio Grande do Sul. E aí eu queria conversar um pouquinho com você, Eduardo, te perguntando primeiramente quais são suas atribuições na Florestal, falar um pouquinho da sua experiência como trader. Então, atualmente eu trabalho como trader na Florestal, fazendo venda de produtos alimentícios que a gente produz, desde focado no setor de doces, alimentos como balas, pirulitos, chocolates. E atualmente eu fui em diversos mercados, prospectando novos clientes para a empresa. E viemos para o Japão para tentar iniciar no mercado japonês, desde que atualmente a gente não tem nenhum cliente nesse país. Entendi. E para vocês, assim, da Florestal, participar de feiras é uma estratégia de venda, de promoção comercial? O que vocês escolheram também a Foodex? Qual o motivo de vocês escolherem, optarem por feiras internacionais e não outros tipos de promoção comercial? A gente acredita que na feira, normalmente os compradores já estão abertos a buscar novos produtos ou novos fornecedores. Existe essa vantagem em relação a fazer uma prospecção de um cliente que possa ser um cliente potencial, mas no momento ele não está aberto para novos negócios. Na feira, normalmente as pessoas que vão visitar a feira já têm alguma pretensão de fazer novos negócios, de abertura para conhecer novos produtos e estão buscando alguma inovação para a sua loja, para a sua distribuição. Entendi. E é a primeira vez que vocês participaram da Foodex? A gente já participou da Foodex no passado, por volta de 2015. Teve alguns contatos positivos que infelizmente não se concretizaram. O Japão é um país bastante complexo no início de negociação, um país que demora bastante para iniciar negócios. A gente resolveu participar outra vez da Foodex porque tivemos bons contatos que infelizmente não se concretizaram no passado para retomar essas negociações. É pessoal, por isso que é importante ter um pouco de persistência, principalmente quando se fala em mercado japonês. Às vezes, participar somente de uma feira não é suficiente, como o Eduardo está falando. Às vezes você tem que ter essa persistência de continuar participando desses eventos e fazer presente no mercado para daí então você conseguir fechar algum contrato. Porque o que acontece muito, Eduardo, e você deve ter experiência com isso, é um pouco do imediatismo dos empresários brasileiros. Eles acham que você vindo para a feira, você já vai de imediato fechar um contrato, sair daqui com uma venda, com um pedido de compra. Exatamente. E na maioria das vezes não é assim, né? Muito dificilmente em alguma feira, a primeira vez que a pessoa está participando, vai conseguir sair com um pedido já para embarcar no mês seguinte. Normalmente a feira é boa para se fazer contatos e daí surgirem negociações. E também é muito importante participar de feiras uma, duas, três vezes para começar os empresários de outros países perceberem que você não é um aventureiro, apenas uma vez participando da feira, buscando algum negócio imediato por algum motivo. Então, realmente está investindo nesse mercado e iniciar uma negociação mais completa com este país. Exatamente. É um mercado bem complexo de ser trabalhado, mas se tiver investimento, além de participar das feiras, continuar vindo aqui, marcando reuniões com os potenciais clientes, fazendo uma divulgação em paralelo, a gente acredita que é um mercado que tem muito potencial se você conseguir fidelizar esses clientes, né Eduardo? Com certeza. O mercado japonês é um mercado que muitas vezes pode ser difícil de se entrar, mas normalmente os japoneses têm a fama de serem clientes muito fiéis e muito leais aos seus fornecedores, mantendo assim uma relação de parceria e não somente de buscar ganhar na negociação. Isso, uma relação de ganha-ganha, né? Exatamente. E hoje, como a nossa última de feira, assim, fazendo um overview, né? Quais são as perspectivas de vocês? Vocês estão saindo com um saldo positivo? A gente entende que não necessariamente sair daqui com contratos fechados, mas você acha que foi uma experiência válida? Eu acredito que sim, principalmente como a gente tem um produto que é o nosso lançamento nesse ano, que é a linha de chocolate, a gente tinha bastante expectativa para saber a reação do mercado com o produto e a aceitação foi bastante positiva das pessoas que conversaram conosco, provaram o nosso produto, visualizaram a embalagem, que é uma questão muito importante para o povo japonês, a apresentação do produto, não apenas a sua qualidade e preço. Muitas vezes o pessoal do Japão prefere um produto que seja um acabamento mais refinado, um produto que seja mais bem embalado, que tenha uma apresentação bonita, do que um produto que seja simplesmente econômico. Então a gente está saindo com um saldo bastante positivo nesse sentido e com bons contatos para evoluir durante o ano, a expectativa é de fechar alguns negócios no longo prazo. Vocês identificaram algum tipo de adaptação que vocês têm que fazer entre outros de vocês? Em algumas linhas de produtos, sim. Alguma linha de produtos, nós temos um produto voltado principalmente na questão de balas, com valor mais econômico, que em algum momento pode não ser o ideal para o público japonês. Não acredito que seja uma adaptação do produto, mas sim uma... Composição do produto? É, a composição do produto tem que ser analisada caso a caso, devido às restrições do Japão quanto a aditivos nos alimentos. Então isso seria num segundo passo e, digamos assim, um possível cliente selecionar os alimentos a serem trabalhados, fazer uma análise de composição e comparar com a legislação vigente no país para ver se será necessária alguma alteração ou não. Entendi. Essa parte de análise laboratorial, isso é um passo adiante, né? Exatamente. Assim que se acha um cliente potencial, geralmente os produtos vão para análise, eles fazem uma análise laboratorial e aí eles vão orientar com relação a possíveis ajustes, tanto na composição do produto quanto na embalagem, né? Exatamente isso. Mas isso daí é um passo adiante. Eduardo, muito obrigada pelas suas informações. Claro, à disposição. Vai ser um muito sucesso para vocês da Florestal. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Estamos chegando aqui na feira já. Vamos lá. Um abraço. Uma boa 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 boa. Tchau, tchau.